Salve, salve galera, o Regime, Gold of Air 4, missão secundária, alma de segunda mão, a gente achou um artefato do anão lá, e pra isso nós temos que enfrentar ali o devorador de almas, o problema é que o cara é o bicho cara. Inimigos à frente! Peraí, pegando fogo o Regime. A esquerda, ataque inimigo! A esquerda, até o pedinho. Aqui apaga o fogo, mano! Não tô dando nada aqui, ó. Eu arranquei o braço do cara, amigão. Cuidado com eles! Eu não entendo! Eu não me acredito! Você é mais forte do que imagina! Obrigado, pai. Vamos ver se é o anel do alquimista. Vamos matar esse cara aqui. Acho que foram todos. Beleza! Peguei um item raro. Peguei o anel do alquimista. Então tá aí, galera. Mais um vídeo de Gold of Air, do bom e velho Regime. Devorador de almas, missão secundária. Agora nós temos que levar pro anão o anel do alquimista. Beleza? Ficou bom e velho Regime sempre junto com todos. Até uma nova oportunidade!